Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo um jogo para vocês que eu queria trazer há muito tempo, porém eu só tive a oportunidade de trazer agora, que é o Color Guardians, ou os Guardiões das Cores, não sei. É um jogo muito legal, galera, e realmente, quando lançou eu queria trazer para vocês, porém eu não tive essa oportunidade, mas estou trazendo agora e eu espero que vocês gostem, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Então vamos lá, galera, vamos dar aqui um novo jogo. O bacana é que o jogo está em português e eu acho que vai ficar bacana, não sei. Pelo menos a gente vai entender o que vai acontecer e temos duas dificuldades. Eu vou jogar no normal, galera, porque eu não cheguei a jogar o jogo antes, então, né, não vamos criar coisas que eu não vou conseguir fazer, né. Ok, a Katsune mudou a qualidade, não tem problema, né. Uou, chegou um monstro e sugou todas as cores, foi isso mesmo? O mundo ficou sem vida? Credo. What? Esse é o personagem principal, provavelmente a gente vai jogar com ele, esse vermelhinho, e ele explodiu alguma coisa ali. Será que derrotamos o monstro já do começo? Ah, que bonitinho, a menininha deu a mão pra gente. Ok. Eu acho que eu entendi mais ou menos a história do jogo. Mudar de cor e trocar de trilha aumenta a sua pontuação. Beleza, rota do castelo. Ah, vamos fazer o tutorial, tá, vamos apertar o A. Ok. Você está bem? Eu estou bem, Lia, mas olha essa bagunça. Aquela criatura roubou a vida do mundo. Felizmente, os orbes de cor estão espalhadas pelo caminho e nós podemos recuperá-las. Vou fazer o meu melhor. Em primeiro lugar, vamos repassar alguns conceitos básicos. Está preparado? Como guardião das cores, nós temos a habilidade de trocar nossa cor. É a nossa cor que nos conecta com o resto do nosso universo. Legal. Você pode trocar a sua cor usando Y, B e X. Interessante. Olha lá. Épico, galera. Vamos lá. Então a gente troca de cor. Beleza, aqui é B, X... Ah, tranquilo, galera. Ah, a gente tem que girar nesses negócios aqui, é? Olha, dá pra trocar de plataforma. E pelo que eu percebi lá atrás, a gente está criando vida no mundo. Girar em nossa habilidade natural para pegar a maior parte dos orbes. Tente sempre rodar antes de acertá-los. Tá, vamos lá. Ok. B, B, X, X, X. B, 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 X, 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 X. Errei. Aqui é três vezes. Eu tenho que só decorar os comandos. Eu estou meio perdida. Mas basicamente o jogo é esse. Eu acho bem legal, galera. Eu gosto de jogos assim. Uh, olha só. A gente tem que ficar mudando de cor. Caraca, eu estou meio daquele... Ai, eu errei. Não, é X. Oh, my God. Eu estava girando vermelho. Veja, cogumelos coloridos no caminho você pode usar para pular. Se estiver da mesma cor que ele. Vamos tentar. Tá, vamos ver. Cadê? Não estou vendo cogumelos. Ah, ok. Nossa. Ah, entendi. Que louco, cara. Mas será que no jogo vai estar desse jeito? Uh. Então qualquer cor a gente pode pegar. Ah, quando é os coloridos a gente pode estar qualquer cor. Bom trabalho. Obrigada. Ah, obrigada a você, querida. Ó, vamos esparar cores para todos os lados. E beleza. Tutorial completo. Pegamos todas as cores. 119. Ah, faltou algumas. Impossível pegar, né, pessoal? Pelo amor, né? Bom, beleza. A gente passou do tutorial com duas estrelas. Queria três, mas tudo bem. Vamos continuar. Rota do castelo, fase 2. Vamos lá. Vamos ver se eu entendi o tutorial, né, galera? Tem que entender o tutorial. A gente aperta A para iniciar a fase. Então, bora lá. Uou, é como se fosse uma corrida. B, 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 B. Ai, ai, é para me girar. Que retardada. Não, galera. Já comecei errado. Como é que é aquilo? Eu não entendi. Ah, galera. Eu fiz errado já. Ai, eu errei o caminho. Ah, eu errei o caminho, galera. Uh. Vamos lá. Eu só tenho que me concentrar nas cores. O resto é resto, né, pessoal? Uh, que legal, cara. Vermelho. Ah, sempre que a gente pegar nesse kick e gira... Boa. Toma essa. Até agora não veio a cor amarela, hein? Será que a gente fez uma boa pontuação? Acho que a gente pegou todos, galera. Como assim faltou alguns? Eu não peguei nenhum amarelo. What? Não entendi. Vocês viram eu deixando passar algum? Provavelmente eu devo ter deixado passar. Mas beleza. Vamos para o próximo. Não, apertei foi B. É A. Ó, essa parte aqui está toda colorida. Essa aqui está escura. Que legal esse jogo, galera. Genial. Eu gosto muito de jogos assim, sério. Que vão ficando difíceis com o tempo. Bora. O problema é que a câmera lá atrás fica, tipo, sei lá. Ah, não. Ah, não. Ok. Acho que eu errei. Eita. Galera, eu errei. Caraca, aqui eu acho que eu não tenho nenhuma... É, como é que fala? Coordenação, pessoal. Acho que é coordenação. Não é que fala. Porque, tipo... Ai, eu estou me concentrando, galera. Desculpa. Ai, uma pedra no meio do caminho. Tem uma pedra no meio do caminho. Vamos pegar o amarelo aqui? É azul. Não, padei. É azul. Não errei, pelo amor de Deus. Ok. Talvez esse daqui a gente tem que... Acho que os colores... Deixei um pra trás, galera. E bati na pedra. Não! Quando a gente bate na pedra, já era. Mas, beleza. Pelo menos a gente tem um checkpoint. Droga. Ai, caramba. Deixei tudo pra trás, galera. Nossa, que desastre. Que desastre. Ficou tudo pra trás. Acho que a gente nem passou nessa. Deixa eu ver. Não. Como é que eu faço pra refazer a fase? Aqui, bora lá. Eu tenho que me acostumar com os comandos, cara. Eu tô meio perdida ainda. Deixa eu ver o X. Tá, vamos lá, galera. A gente só tem que... Se acostumar. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu entendo. Quando a gente erra, a gente não pega, não é? Patei. Três, 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 três. Três. Parece que a gente tem que girar antes pra fazer perfeito. Bom, tem uma pedra ali. É só pra atapaiar, né? Uh, agora sim, galera. Agora vocês sentiram o negócio. Opa, a gente conseguiu uma conquista. Nice. Aqui tem que pegar nessa parte aqui. Uh. Acho que nesses aqui... Ai, não pode ir pra lá. Ai, eu perdi um. Não. Será que conseguimos duas? Quase três, galera. Passamos. Nice. Beleza. Caraca. Eu tenho que me acostumar, velho. É muito difícil. Não é difícil. É só questão de costume, né? A primeira vez que eu tô jogando também, galera. Tô indo muito bem, né? Duas estrelas pra quem tá começando. Bora. Corre, meu querido. Corre. Uh. Olha essa sincronia. Ah, não. Ai, que difícil. Caraca. Eu acabei de ver que tem uns obstáculos ali. Meu Deus. Tô fazendo perfeito porque eu nem tô prestando atenção, galera. A câmera quando passa assim eu fico tontinha. Não sei se vocês são assim. Com esse tipo de jogo. Eu sou assim, galera. Quando a câmera tá muito rápido. É que tipo, que nem no Guitar Hero. Eu fico tipo, muito tonta. Não. Como é que eu vou fazer aquilo, cara? Os bichos vêm e eu... Eu tenho que ficar desviando deles? Não, né? Porque se não eu não tivesse... Eu não teria morrido, né? Opa, Deus. Não, perdi. Ah. Ah, só. Dá pra virar pra cá, galera. Beleza. Ok. Ui. Não, não, não. Ai, por que que eu caí? Eu sou uma anda. Ok. Beleza. Agora tá de boa. Eu só caí ali. Mais uma conquista. Olha só. Estamos conquistando tudo. Brincadeira. Ai, que eu sou idiota. Eu sei, pessoal. Ok. Tomara que a gente consiga duas estrelas. Vamos ver. Nossa, boa. Good. Estamos melhorando. Vamos fazer só mais uma, galera, pra gente finalizar o vídeo. E se vocês quiserem ver uma continuação, não esqueçam de deixar um like. Mil likes para o próximo vídeo desse jogo, galera. Eu tô empolgada pra trazer, cara. Então, se vocês também quiserem, eu posso trazer. Se vocês não gostarem, eu jogo em off mesmo. Não tem problema. Ok? Mas, vamos lá. Amarelo. Ah, agora tem amarelo. Ixi, ixi. Ok, vermelho. Ai, vermelho. Meu Deus. Amarelo. Ih, caraca. Agora é azul. Amarelo, amarelo. Agora vermelho. Não. Tem que ficar um pouquinho mais longe da tela, galera. Porque eu estou muito perto. Eu acabo não vendo os obstáculos porque eu estou muito perto. Vermelho. Azul. Amarelo. Ai, meu Deus. Colocou três cores agora. Beleza. Azul. Como assim? Ah, já sei o que aconteceu ali. Eu mudei de lado e ele ficou meio que preso. Ai, caraca. Eu não sei mais jogar, galera. Tem que ficar de olho na mirazinha ali, ó. Porque senão... Ai, amarelo, amarelo. 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 Azul. Azul. Aê. Mas eu fui muito mal no começo, né, galera? Um, dois, três, quatro. Vai vir. Azul, azul, azul. Azul, azul, azul. Amarelo, amarelo. Ai, caraca. Ó o bicho. Ok. É, deixou muita coisa pra trás, eu acho. Mas vamos conseguir duas? Nice. Quase três, galera. Beleza. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. E se gostaram, galera, deixe o seu like. Isso é muito importante. Caso você queira comprar o jogo, eu vou deixar o link na descrição. É muito bacana. E caso vocês queiram ver uma continuação, não esqueçam de deixar um like. Que só assim eu trarei uma continuação. Digam nos comentários o que vocês acharam. Eu achei excepcional o jogo, galera. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Então coloquem aí nos comentários. Não esqueçam de me seguir no Twitter. E curtir a fanpage do canal. Que pra quem não sabe, é a página do Facebook. É muito importante vocês seguirem as redes sociais. Pra vocês não perderem nenhuma novidade sobre o canal. Beleza? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau. E aí